Bom, boa tarde. Obrigado, Letícia, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Em certa medida, eu acho que o desafio que a Letícia colocou para a gente é bastante interessante, na medida em que, muito mais do que eu trazer coisas ou respostas em relação a quanto custa esse SUS que queremos, vamos chamar assim, eu acho que ele abre uma oportunidade de a gente poder, todos nós, em conjunto, olhar algumas dimensões desse SUS que existe, orçamentário, com o olhar do orçamento, especialmente aqui do orçamento do Ministério da Saúde. E a relevância de olhar o orçamento do Ministério da Saúde é que dois terços do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. Então, também acho bastante interessante a gente entender o orçamento do Ministério da Saúde como algo que, na sua maior parte, na sua totalidade, se destina ao financiamento de ações que são realizadas por estados e municípios. E a gente vai ter oportunidade de ver um pouco que, na perspectiva de que estados e municípios estão esgotados do ponto de vista da capacidade de alocar recurso próprio, especialmente os municípios, a busca de novos recursos tem que sair do orçamento do Ministério da Saúde. Então, o financiamento adicional que se busca, e acho que a pergunta central que se coloca é, acho que nós estamos num momento em que a questão do subfinanciamento é clara, eu não vou dizer que não é contestada. Infelizmente, você tem muitos dos que estão, inclusive, atualmente dirigindo o Ministério da Saúde que entendem que o problema principal é de gestão. E a gente vai ter oportunidade de tentar dizer que mais dinheiro ou mais gestão eis uma falsa questão, porque as duas coisas são necessárias. Nosso ponto de partida é um orçamento consolidado, União de Estados e Municípios, que equivale, arredondando aí os números, a R$ 3,50 por habitante por dia. Se alguém achar que este volume de recursos é suficiente para atender aquilo que o SUS precisa atender, e até para atender aquilo que o SUS atende, realmente está desconectado da realidade. Então, precisa mais recurso até para poder financiar determinadas ações que visam aprimorar a gestão e que não são baratas pensando em investimentos para um país que tem uma lógica territorial continental, como é o caso do Brasil. Então, acho que essa é a primeira questão importante que eu queria já começar colocando. e dizer que, como eu vou terminar, que aquilo que Letícia insticou é exatamente algo que acho que nós precisamos buscar. É começar a pensar o seguinte, eu vou lutar por mais dinheiro, mas para colocar esse dinheiro, aonde? No quê? Como? Em que dimensões nós estamos trabalhando? E, para isso, acho que é legal, vocês já tiveram uma rodada de debates em que se colocou um pouco, especialmente a Fatorelli colocou ali uma dimensão importante da questão da dívida pública, do absurdo de remunerações para o sistema financeiro, etc. E, portanto, que há uma fonte de recursos. Mas acho importante a gente olhar o seguinte, olha, quanto hoje custa determinadas coisas para a gente ter o tamanho, as dimensões. Quer dizer, quando fala em 50 bi, quando fala em 100 bi, o que isso representa? Quando fala em 10 bi, o que isso representa? Ou quando fala, por exemplo, em, sei lá, 10 mil médicos a mais contratados, o que isso representa em relação ao conjunto daquilo que está se movimentando orçamentário e financeiramente no SUS? Então, na verdade, muito mais do que dá respostas é levantar um pouco de elementos para a nossa reflexão. É isso que eu estou me propondo, espero dar certo. Bom, eu também não vou passar os slides detidamente, apenas só vou colocar, alguns deles eu vou me fixar. É importante a gente ter em mente que qualquer coisa para o futuro que a gente pense no financiamento do SUS passa necessariamente por uma revisão da Emenda Constitucional 86 e por uma revisão da Emenda Constitucional 95. A 86, especialmente porque estabeleceu que 0,6% da receita corrente líquida é para despesas com emendas parlamentares individuais e cuja execução orçamentária é obrigatória. O orçamento todo é autorizativo. Estas emendas são obrigatórias. Então, tem uma diferença importante. O autorizativo permite que se contingencie, por exemplo. O fato de ser autorizativo. A Emenda Constitucional vai ser passível de contingenciamento se a receita não se comportar adequadamente. Mas ela tem execução obrigatória na perspectiva de que o parlamentar programou despesa, ela tecnicamente vai ser avaliada, se ela for aceita pelo Ministério da Saúde, ela vai ser executada. Pode, eventualmente, virar restos a pagar, etc. Mas ela passa a ter uma execução obrigatória, o que não havia antes. A gente vai ver qual o significado disso dela no orçamento de 16 e daqui para frente. Por isso que é algo que precisa ser mudado. A Emenda 95, todos acompanhamos, quer dizer, 20 anos de redução de despesa per capita em saúde. Em última instância, esse é o efeito. E não só para a saúde, ela faz mal, mas para o conjunto da seguridade social e de todos os direitos sociais. E o que está por trás dessa, especialmente da Emenda 95, é o que vocês debateram, é a questão do problema do déficit primário que está relacionado à dívida pública. Eu vou explicar rapidamente. A questão do déficit primário significa que, depois de muito tempo, desde 2014, mas aprofundado em 2015 e 2016, as nossas receitas primárias não foram suficientes para bancar as nossas despesas primárias. Em outras palavras, a receita tributária, que é o arrecado com o imposto de renda, que é o arrecado com o IPI, etc. Todo o conjunto das receitas da União, que servem para pagar despesas com saúde, transporte, educação, etc., foram menores e gerou o déficit primário. Essa situação é diferente da que vinha antes, que você tinha superávit primário. E para que você tinha o superávit primário? Para pagar parte das despesas financeiras que se constituem nos juros da dívida, principalmente. Então, o que aconteceu? Você deixou de ter esse superávit primário, o que agrava o problema das contas públicas. Porque temos o problema da despesa financeira e agora passamos a ter o problema do lado primário da economia. O mundo que nós estamos vivendo no Brasil hoje deixa as pessoas com a cara de pau de falar tudo o que tem vontade. Inclusive, a área econômica do governo, que escreve na mensagem que encaminhou a Emenda Constitucional 95, que o objetivo de manter as despesas no nível de 2016, 2017, corrigidas apenas pela inflação, é para formar superávit primário nos próximos 20 anos. Para quê? Para abater a questão da dívida pública. Está escrito, quer dizer, aí não é mais discussão ideológica de que você está no governo, está contra, você está contra credor, você não está contra, está escrito. Então, esse é um problema. Quer dizer, quer zerar o déficit primário para gerar superávit primário crescente para garantir recursos para as despesas financeiras. Quando a gente pensa no financiamento para o futuro, a gente vai esbarrar em questões estruturais. Uma delas é a competência de tributar, que ela está centrada na União, está certo? E que depois que aquilo que a União arrecada e aquilo que o Estado arrecada são transferidos da União para estados e municípios, e o Estado para os municípios, a gente tem o que se chama receita disponível. Ou seja, depois que quem tinha que receber, recebeu, quem tinha que passar, passou, está certo? Quanto fica para cada um. E a receita disponível ainda continua centralizada. Por quê? Por causa do encargo da dívida pública, que você não pode descentralizar. Fica centralizado na União, está certo? Então, nós temos um problema em que estados e principalmente municípios dependem excessivamente de transferências intergovernamentais. intergovernamentais, está certo? O que tira sobremaneira a, digamos, a autonomia e a governabilidade de fazer políticas públicas de forma sustentável. Porque ele depende, numa parte, tirando aí 10 municípios, os 5.560 restantes dependem de recursos que vêm de outras fontes, o que dificulta o próprio financiamento das políticas. Isso também é algo que precisa ser revisto no futuro. Nós precisamos rever não só a questão da tributação excessivamente sobre consumo e produção, como ocorre no Brasil hoje, 50% incide sobre produção e consumo, que é altamente regressivo, penaliza mais os que ganham menos, mas a gente também precisa rever essa repartição tributária, do ponto de vista da competência de tributar e do ponto de vista daquilo que a gente está chamando aqui de receita disponível. Quando a gente olha a composição do financiamento do SUS, eu acho importante caracterizar, porque eu estou dizendo que os municípios chegaram no limite da sua capacidade de financiamento com recursos próprios, muito mais do que os estados. Porque vejam como é que está a situação. 91 é o primeiro ano da vigência das leis orgânicas da saúde, 88 e 142, está certo? Se eu comparar a partir de 91, a gente percebe que a participação da União no financiamento do SUS caiu de 73% para 43%. Os estados subiu de 15% para 26% e os municípios de 12% para 31%. Aumentou duas vezes e meia a participação dos municípios no financiamento do SUS. A média de aplicação com recursos próprios está na faixa de... Média é uma desgraça, mas enfim, ela está na faixa de 24%. Está certo? Se na média eu retirar, por exemplo, um município como São Paulo, que aplica 19%, eu vou perceber que, então, tirei um município grande que joga depois essa média mais para cima. Está certo? Tem muito município aplicando 30%, 35% em saúde. Esgotou a capacidade de alocar mais recursos. Está certo? Que é aquilo que eu tinha dito anteriormente. É que é um gráfico que mostra exatamente isso. Como aumentou a participação dos recursos próprios, que é a barrinha amarela ou laranja, depende como estiver aparecendo na tela, dos municípios. E a barrinha azul também cresceu, mas em menor intensidade, a participação dos recursos dos estados. Está certo? Os recursos próprios. E, como o outro lado da moeda, caiu a participação das transferências no financiamento da despesa total, tanto para estados como para o município. Exatamente é o reflexo desse conjunto de dados que eu apresentei anteriormente. Está certo? Bom, vamos lá começar a trabalhar com dimensões. A emenda 95 vai fazer com que, em 2036, se ela não for revogada, vai fazer que, em 2036, a saúde, ao invés de União, Estados e Municípios, ao invés de estar gastando 240 bi, como gastam hoje, a preços de hoje estariam gastando 200 bi. Perderia 40 bi, ou em torno de uns 15%, um pouquinho mais, daquilo que está aplicando hoje. acumulado, tem vários estudos, depende do crescimento, etc., mas a gente já tem números aí a partir de 400 bi de perda em 20 anos. Se eu pegar os 240 bi de hoje e comparar com a aplicação internacional dos sistemas de cobertura assistencial, cobertura universal, desculpa, a gente tem 372 bi, que é 6% do PIB, se eu pegar os de acesso universal, como é o caso do SUS, pegar os outros exemplos internacionais, a gente teria também aí, trabalhando com 7% do PIB, 434 bi. Ou seja, eu tenho ou 132 bi a menos em relação ao que eu gasto hoje, os 240, ou 194 bi a menos. Então, quando alguém perguntar, bom, mas onde vocês querem colocar o de, está faltando, tem, não tem, essa é uma referência importante. Estou comparando com o PIB, porque eu levo em conta as dimensões proporcionais de cada país. Às vezes, trabalhar com valor per capita, etc., distorce um pouco. Aqui, o PIB, eu estou levando em conta o tamanho de cada país, aquilo que é específico e as características econômicas de cada país. Bom, feita essa contextualização, queria mostrar aqui para vocês que o Orçamento Federal da Saúde vem caindo. Se a gente pegar, eu deixei marcado aí dessa tabela o que eu quero mostrar, de 113 bilhões e 800 em 2014, caiu um pouquinho em 2015, caiu em 2016 e no orçamento de 2017 tem 115. Alguém veio falar, legal, tem 4 bi a mais. Agora, depois eu já vou mostrar que esse 4 bi a mais não é 4 bi a mais. E a receita, e o gasto per capita também, 561, 556, 541 reais. Então, vem se perdendo em termos reais aqui, trabalhei com preços de 2017, estou comparando coisas comparáveis, está tendo queda de recurso e com mais, muito mais necessidades a serem atendidas. Então, imagine o que será com a manutenção de um determinado valor a preços de 2017. Se aplicar o 115 em 2017, você subiu o patamar. Só que o problema, eu vou mostrar o que é o 115 de 2017. Quero chamar a atenção agora, já começando a mostrar e juntando com a outra fala que eu fiz, o problema das emendas parlamentares. Vejam, aqui está separado o orçamento e a execução do ano passado, em programação própria do Ministério, que é aquilo que as áreas do Ministério planejam e colocam no orçamento para execução e tem gestão sobre isso, e as emendas parlamentares. Então, vejam, eu não estou aqui nem comparando com o que é. A emenda parlamentar, por exemplo, até 2013, era na média de 1 bi alocada para a saúde. Então, em 2016, já gastou 4 bi e 400 e está no orçamento de 17, 10 bi e 349. Ou seja, teve uma variação de 130%, enquanto que a programação própria é 2,67. Isso fez com que, se eu olhar o orçamento do Ministério da Saúde, 9% do orçamento do Ministério da Saúde está na mão dos parlamentares. Ou seja, e está claro o contexto que nós estamos vivendo, tanto para os 4 bi e 400, porque pela primeira vez em 2016 se chegou a 0,6% da receita corrente líquida, está certo? Porque antes tinha problemas técnicos que eram atestados pelas áreas técnicas que inviabilizavam o parlamentar pode fazer uma troca e aí, se em agosto não deu certo, ele perde o direito daquela emenda. Em 2016, passou tudo, está certo? Coincidentemente, todos acertaram nas suas emendas. E para 2017, são 10 bi e 300. Está certo? Então, veja que o crescimento para 115, na verdade, ele está inflado, fortemente inflado, pelas emendas parlamentares, porque é mínimo de 0,6% da receita corrente líquida. Está certo? Para este caso, ninguém observa o mínimo, do mínimo igual ao máximo, como observam no valor da aplicação total. Está certo? Olhando um pouco pelas áreas do Ministério, o Fundo Nacional de Saúde é o que tem 100 emendas aqui, estou olhando só aquilo que é programação própria. O fundo é onde se concentra a maior, das unidades orçamentárias, fica a concentrar a maior parte do recurso, perceba que cresceu 2,26%, FUNASA 8,5% e FUNASA tem problemas recorrentes de execução, ela não consegue executar há anos o que está no orçamento. Fiocruz teve um crescimento de 13,94%, Anvisa 17,94%, Agência Nacional de Saúde está zero, porque as despesas com a agência não são computadas como ações de serviços de saúde, Grupo Hospitalar Conceição cresceu 0,57%. Então, temos aqui a passagem de 102% para 104%, que dá 2,67%, fortemente condicionado por aquilo que foi a programação do fundo, sendo que a programação do fundo se distribui nessas secretarias, que são aquelas que fazem uma boa parte dessas ações voltadas, seja para transferências dos estados e municípios e que atendem diretamente à população. Então, você tem a Secretaria Executiva, tem a SAS, onde tem um grande volume de recursos, caiu 0,4%, também sem emendas aqui. Vigilância em saúde, aqui a Secretaria de Vigilância Sanitária, 3,65% cresceu, a Ciência e Tecnologia, 2%, gestão do trabalho, 10,68% de crescimento, gestão participativa, 55%, mas o valor é pequeno, e a de saúde indígena, 12,81%. Então, percebam que onde tem políticas de saúde, por exemplo, como na atenção básica, que nós estávamos discutindo, você tem uma queda, em termos reais, da alocação de recursos. Está certo? Aqui eu vou comentar e vou passando meio rápido, mas aqui é o seguinte, eu selecionei um conjunto de ações que fazem parte da lei orçamentária, e comparando com o que foi executado em 2014, 2015 e 2016, também comparando tudo a preços de 2017, são ações cujos valores são acima de 500 mil de execução. que essas ações todas representam quase 90% do orçamento do Ministério. Então, está aqui. Aqui, por exemplo, é o total consolidado da 90, então daqueles 115 bi, nós temos aqui 93 bi, é um pouco menos de 90%, dá uns 80%. Nós temos 95 bi, está certo? Daquele total de 115, estão nessas ações. E a gente percebe que, as três últimas colunas são as variações percentuais, que, por exemplo, em relação a 2015, o valor de 17 é menos 0,79%. Em relação ao que executou em 2014, é 2,2 a mais, e em relação a 2016, 1,39. Aí, pegando algumas dessas ações que estão listadas, atenção na saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade. É voz corrente hoje no Ministério que, se não suplementar esses 42 bi, eles não executam MAC até o fim do ano. Está certo? Por quê? Porque a gente percebe claramente, ela é 13% menor que 14, 14% menor do que foi em 15, e 6% menor do que foi em 16. Está certo? Então, está aqui. É irreal este valor que está aqui. Quer dizer, de onde vão tirar? Durante a execução é o que a gente vai acompanhar. Geralmente, de ações que a execução orçamentária não se realiza plenamente até a metade do ano. Piso de atenção básica fixo, percebam também que, em relação a 16, cresceu 2,6%, mas, em relação a 15, em relação a 14, teve queda real. Em relação a 14, é 16% a menos do que foi 14. Piso de atenção básica variável, saúde da família, eu estou juntando aqui com o Mais Médicos, porque o Mais Médicos, antes, estava junto nesse piso variável, e, a partir de 16, ele foi desmembrado. Então, eu juntei os dois só para a gente poder olhar em conjunto, porque, individualmente, poderia distorcer a análise. Então, olhando a última linha, a gente percebe que o piso de atenção variável, mais os Mais Médicos, representa 2% a menos, 13.900. 2% a menos do que foi em 2016, 1,5% a menos do que foi em 2015. Eu chamo a atenção que, olha, um grande valor do Ministério da Saúde é esse, em média e alta complexidade, 42 bi. Depois dele, eu pego esse aqui, da Saúde da Família, 13 bi, 900. Ou seja, vamos supor que a gente quisesse dobrar o gasto com o PAB variável e a implantação do Mais Médicos. Quisesse dobrar, eu precisaria de 14 bi a mais. É 14 bi a mais que nós estamos falando. De um orçamento da saúde, de um orçamento da saúde que é de 115 bi. Ou, se eu quiser olhar, ou se eu quiser olhar o orçamento da União, a parte da receita primária, que é um TRI e 200, um TRI e 300 de receita primária. Está certo? Então, é só para a gente... Se eu quiser ver quanto que tem de evasão fiscal, por exemplo, das renúncias de receita, que todo... Renúncias que a lei garante, não é questão de sonegação, nada disso. É renúncia de receita. A lei diz que determinados contribuintes estão isentos, não precisam pagar imposto. Está certo? 250 bi a 300 bi por ano. Está certo? Então, se eu quisesse buscar 10% da renúncia de receita, eu teria 25 bi, por exemplo, que daria mais do que o gasto com o piso de atenção básica variável, mais implementação do Mais Médicos. É só para a gente ter algumas ordens de grandeza na nossa cabeça. Está certo? Depois aqui, apoio financeiro para aquisição, distribuição e medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. 7 bi 200, 3,57% a menos que foi em 2016. Maior que 14, maior que 15, mas menor que 16. Manutenção e funcionamento do programa farmácia popular pelo sistema gratuidade. 10% a menos em 17% em relação a 2016, 22% a menos em relação a 2015. Promoção da assistência farmacêutica em insumos estratégicos e atenção básica. 6,20% a mais, 7,20% a mais. Aqui teve um ganho em relação a 16 e a 15, mas em relação a 14 está mais baixo. Agora, percebam as cifras, como mudam. Estão falando de 1 bilhão e meio aqui, farmácia popular é 2 bilhões. Enfim, componente da assistência farmacêutica e medicamentos, aqui são 7 bi 200. Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde, 1 bi e meio muda completamente a ordem de grandeza. Saímos das dezenas de bilhões que estávamos antes e viemos para a unidade de bilhão. Está certo? Imunobiológicos, insumos para prevenção e controle de doenças, 3.900, ficou praticamente no mesmo valor de 16, apesar de ser bem maior do que foi em 14. Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, esse teve um crescimento grande. Incentivo financeiro aos estados, distritos federais e municípios sobre vigilância em saúde, também teve. Depois, estruturação da rede de serviços de atenção básica, este teve. Atenção ao atendimento à população com medicamento de HIV AIDS, em relação a 16, teve também um crescimento acima da inflação. Atenção aos pacientes portadores de doenças hematológicas, caiu 3,22%. O SAMU cresceu 6,5%. E, por fim, aqui, para a gente começar a terminar, eu vou para o último, que acho bastante interessante aqui. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação para a saúde, que é uma das coisas que seria importante para essa questão da gestão, aprimorar a gestão, etc., teve 15%, alocado 15% a menos do que foi em 16. Então, é meio contraditório essa questão. E atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares do Ministério da Saúde, 2% a menos. Então, esses são dados todos que foram disponibilizados pelo próprio Ministério da Saúde na apresentação que eles fizeram para o Conselho Nacional de Saúde. Olhando um pouco mais alguns aspectos da execução orçamentária, aqui, só para a gente ter uma noção de grandeza, veja, considerando aí, pegando as duas primeiras linhas, atenção básica, a função saúde, dentro da função saúde, a subfunção, atenção básica, e a segunda linha, atenção hospitalar-ambulatorial, o AB e HA, a gente percebe claramente aqui, olha, a atenção básica de 16,12% passou para 19%, e a ambulatorial de 49% caiu para 45%. Porém, quando a gente olha a última linha, tem um dado legal de a gente perceber, a gente vinha fazendo no Conselho um acompanhamento da razão entre a atenção básica, dos gastos de atenção básica e os gastos de assistência hospitalar-ambulatorial. Ela vinha crescendo, 32, 33, 35, 36. Chegou em 13, 38, 14, ela ficou em 41, aí 15 caiu para 39, 16 voltou para 41. Então, em certa medida, 14, 15, 16, ela ficou estagnada. Ela ficou estagnada, parou de crescer, vinha num movimento lento e gradual de aumento da participação da atenção básica no total das despesas, está certo? E especialmente em comparação ao próprio aquilo que vinha alocado para a média e alta complexidade, e depois isto para de crescer. Está certo? Quando a gente olha aqui nesses valores, também para ter noção de grandeza, chama a atenção de vocês para a questão, se eu resolvesse dobrar o gasto na atenção básica, na subfunção à atenção básica, que é tudo o gasto que o Ministério tem, na saúde, eu teria 20 bi a mais que alocar de recurso. Está certo? Quer dizer, nós não estamos falando de coisa assim, para ter o SUS que a gente quer, a gente vai precisar ter necessariamente 500 bi a mais, 400 bi a mais, 300 bi a mais, a gente já pode começar. Eu ia brincar com a Letícia, no começo, quando ela fez a fala dela, ela falou, se o Funcia tivesse 300, 200 bi a mais para aplicar, o que ele faria? Eu falei, eu aplicaria no mercado financeiro, pegaria o rendimento da aplicação financeira e aplicaria no SUS. Ela geraria uns mais de 20 bi por ano. Mas, enfim, brincadeira à parte, se a gente resolver fazer um programa de crescimento gradual da alocação de recursos para o SUS, é possível. É possível. Porque as cifras estão aqui, claramente, está certo? A gente pode perceber claramente que é possível fazer um programa de alocar, vamos colocar 50 bi a mais no SUS, 100 bi a mais no SUS, você pode fazer isso num processo que você dilui ao longo dos anos e prepara a capacidade de arrecadação para essa finalidade. Ou prepara fontes alternativas de financiamento para este fim. Quer dizer, você tem como montar uma estratégia de financiamento, está certo? Porque as cifras não são cifras que a gente pode entender que é impossível. Não, é possível. É possível. Vai precisar sentar e planejar essa questão. Está certo? Aqui, menos importante do que olhar o que está detalhado é ver o seguinte, olhar as cores. Estas cores é que o Conselho Nacional de Saúde faz uma análise da execução orçamentária e financeira e classifica em preocupante, adequado, durante o exercício. Quando termina o exercício é adequado, regular, inadequado, intolerável e inaceitável. Está certo? Então, o cinza mais escuro é inaceitável, o cinza mais claro é intolerável, o vermelho é inadequado, o amarelo é regular e o verdinho seria adequado. Então, a gente percebe aqui, a gente selecionou aqueles itens que estão com reincidência de baixa execução ao longo do exercício de 16 e que cada vez que a gente analisava os quadrimestrais a gente apontava está com problema, está com problema, está com problema e quando termina, que é a última coluna lá do terceiro quadrimestre, está certo? E quando termina, termina com problema de novo, está certo? Então, a gente percebe aqui claramente, primeira coluna é o primeiro quadrimestre, segunda coluna é o primeiro semestre, terceira coluna é o segundo quadrimestre e quarta coluna é o que fecha o ano. Então, assim, é recorrente e não se toma, quer dizer, e pode ter certeza que essas ações são entre, aqui são um conjunto de ações, são itens de despesa que agregam várias ações que o Conselho analisa há muito tempo e é daqui que vai sair, por exemplo, sobra recurso porque eu estou com baixa execução porque isso aqui é um percentual em relação ao que está no orçamento, então não está usando o orçamento. Então, tem combate às carências nutricionais, atenção à saúde da mulher, aqui é, claro, não aquilo que está no MAC e tal, é um programa específico, fomento a pesquisa em ciência e tecnologia, reaparelamento das unidades do SUS, ações de vigilância epidemiológica, outros programas são vários de pequeno valor, aquisição e distribuição de medicamentos estratégicos, vacinas e vacinação, publicidade e utilidade pública, qualificação profissional do SUS, processamento de dados data SUS, sangue e hemo derivados, reestruturação dos hospitais universitários, REUF, programa de estruturação da família Proeste, de saúde indígena, hospitais próprios, aquisição e distribuição de medicamentos de STIs e, ou seja, isso aqui é liquidação de despesas, não é empenho, é liquidação, ou seja, é o que não aconteceu em 2016. Tá bom, ficou empenhado uma parte disso, ficou como restos a pagar, tá, mas pegando o ano inteiro não aconteceu, aí o que diz? Não, é que veio o resto a pagar do outro ano, então a gente usou, mas só que essa conta nunca bate, sempre fica menos, no final da história, em termos de aplicação, porque o volume de restos a pagar ano a ano é bastante elevado que a gente tem tido, ainda que tenha caído gradativamente, mas ainda nós estamos falando de restos a pagar na faixa de 15 bilhões, para um orçamento de 115, nós temos 10, mais de 10% aí de restos a pagar, quase 14% de restos a pagar, que é o que? despesa empenhada em exercícios anteriores que não foram pagas ou a maioria nem foi liquidada no exercício anterior, liquidada é quando chega o serviço, você atesta o recebimento, essas coisas, então está lá só, olha, vão entregar um dia, vão fazer o serviço um dia, etc. Aqui continua, porque não é só aquilo, é mais, todos do fundo de saúde, aqui eu estou comparando liquidação de 16 com a liquidação de 15, percebe? Ali eu estava só vendo, percebam que aqui eu estava só vendo 16, tudo o que aconteceu em 16, aí eu venho para 15, percebo que repete praticamente todas, praticamente todas estão de novo, está certo? Ou seja, então já em 15 foi problema, foi problema, teve problema de execução, e assim, aí você vê coisas preocupantes, vacinas e vacinação, por exemplo, aquisição e distribuição de medicamentos estratégicos, reestruturação de hospitais universitários federais, fomenta a pesquisa da ciência e tecnologia, ações de vigilância epidemiológica, enfim, atenção à saúde bucal, e assim por diante, está certo? Aqui, eu tenho um conjunto de informações que mostram o quanto foi transferido, menos importante do que olhar os dados, ou seja, a transferência que a União faz, que eu falei que era em torno de dois terços do orçamento do ministério, você tem aqui, até 14, 15 e 16, 16, você empenhou 67 bi, 2015, 68, 2014, 70, ou seja, você está transferindo menos para estados e municípios do que você vinha transferindo, é isso que é o resultado dessa conta, está certo? E dois terços desse valor é do bloco de média e alta complexidade, e um quarto desse valor é do bloco de atenção básica, ou seja, o forte da transferência é para financiar média e alta complexidade. Aqui, são dois ou três slides que eu peguei da apresentação que o Eider Pinto, que foi o coordenador dos mais médicos no ministério, fez na Comissão de Orçamento e Financiamento e que mostra alguns dados também para ter essas dimensões que a gente vinha conversando. Então, quanto é o PAB variável em bilhões de reais, o PAB per capita, cobertura das equipes que veio. Então, se eu quiser aumentar, qual é a ideia aqui? Se eu quisesse olhar só especulativamente, se eu quisesse aumentar a cobertura para 100%, eu precisaria aumentar em 50% os valores que estão alocados, está certo? Então, por exemplo, de 11 bi, eu passaria para 16 bi e conseguiria garantir 100%. Então, estamos falando o quê? De 5 bi a mais. Claro, isso é linear, não é bem assim, não é tão linear, mas está bom, 5 bi, 6 bi, 7 bi a mais, mas enfim, nós estamos falando coisas, estávamos fazendo uma conta agora na hora do almoço, comentando um pouco sobre isso, se quiser contratar 10 mil médicos a mais, pouco importa onde vai colocar, mas se quiser contratar 10 mil médicos a mais, a gente teria algo, fazendo que o médico ganha com cargos, 200 mil por ano, você teria 2 bilhões a mais de despesas. Se eu quisesse aumentar, uma equipe da saúde e família atualizando o valor, aquele valor que eu tinha te dado, estava errado, era de 2010. Atualizando para 2017, eu teria alguma coisa em torno de 9 bi, 10 mil bi, se eu quisesse por 10 mil equipes de saúde da família. Enfim, eu só estou dando tamanhos, ordens de grandeza para a gente poder trabalhar um pouco nessa perspectiva de que, bom, preciso mais recurso, quanto custaria e qual é a dimensão disso, é 1, é 10 ou é 100? Aqui tem valores, tem valores, não, desculpa, tem alocação da quantidade de médicos por mil habitantes para as várias situações, para os vários grupos distribuídos pelo Brasil. Aqui tem o quanto que tem de cobertura e de atenção básica em milhões de pessoas, está certo? E aí, total, com mais médicos e só mais médicos, equipe de saúde e famílias com mais médicos e os mais médicos, para a gente também ter noção, bom, eu tenho que chegar, são mais de 200 milhões de pessoas, falta 10% para a atenção básica total de cobertura, por exemplo, ou de, enfim, a outra falta 30%, para a gente poder, depois, num segundo momento, começar a tentar quantificar em cima desses dados. E peguei aqui duas referências aqui, de um texto da Rosa Marques e do Aquilas Mendes, que saiu na revista Saúde e Debate, aqui do Rio, e da Cerva, do Vieira e Cerva, do IPEA, e mais alguns dados do DAB, do DESID, do IPEA, para mostrar um pouco algumas informações individualizadas, quer dizer, quanto custa, recursos humanos, 40 horas semanais, representam, em média, 60% do custo total do serviço. Então, uma equipe da saúde da família, esse é o valor dos recursos humanos, 294 mil por ano, para uma equipe da saúde da família. Para a equipe de saúde bucal, 94 mil por ano e da modalidade 1, modalidade 2, porque varia lá a quantidade de profissionais. Então, a segunda aumenta um pouco, 110 mil. Total da saúde da família, ou seja, que incorporaria os outros serviços dentro dessa estimativa, porque não existe ainda um cálculo preciso a respeito disso, tem uma estimativa. Se é 60% o recurso humano, então, que esse está apurado, fazendo a conta reversa, você precisaria quase 500 mil por ano da saúde da família, mas esses são dados de 2010. Então, eu tenho que atualizar isso para 2017, isso aqui vai chegar a 800 mil, mais ou menos, por ano, trabalhando com o valor de 17. Então, eu acho que a gente tem alguns elementos que podem nos ajudar a fazer essa quantificação. Aqui tem as coberturas e, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente não pode ter medo de enfrentar um debate de que a gente precisa mais recurso, porque a gente viu que os recursos são insuficientes. Precisa mais recurso e precisa mais gestão. Tudo bem, mas não dá para dizer que, como disse o ministro na primeira reunião de apresentação dele no Conselho, no ano passado, de que ele só ia lutar por mais recursos depois que ele resolvesse os problemas da gestão. Porque, na verdade, você tem um problema grave que é o problema de um cuidado de recursos insuficiente. 3,50 por dia por habitante é muito mais do que se gasta com transporte coletivo. E transporte coletivo, além do que a população paga para o cobrador ou para o motorista cobrador, está certo? Ou no passe, ou seja lá no que for, ainda tem o subsídio do poder público. Então, custa muito mais que 3,50 por dia, está certo? Por habitante. Então, precisa novas fontes de receita permanentes, estáveis, exclusivas, para não ter aquela coisa como aconteceu, consegue a CPMF e aí vem o outro e Tunga, a área econômica e Tunga, está certo? Então, não pode ter desvinculação. Tem que respeitar essa nova tributação dessas fontes permanentes, o princípio da capacidade contributiva, tem que pagar de acordo com a sua capacidade. Só quero lembrar que no Brasil 70 mil pessoas pelo estudo do IPEA ganha 1 milhão e 400 por ano e 1 milhão da sua renda não é tributada, está certo? O que geraria, pelo menos aí também, mais outros tantos bilhões de receitas se tivesse essa lei que foi aprovada na época do governo Fernando Henrique, não. Fosse revogado, o Brasil e a Estônia são os dois países que mantêm essa lei, está certo? Depois, criar, tributar as grandes fortunas, as heranças, ou seja, rever esse imposto estadual que eu fiz um estudo outro dia, pode acabar com o imposto estadual que não vai fazer cócega na arrecadação, então é bom, nesse caso, até um mal que vem para o bem, porque você pode depois falar para os Estados, olha, eu te compenso, vai virar um imposto federal, eu te compenso porque você já não arrecada nada, você vai continuar recebendo nada que você não arrecada e você faz uma tributação decente sobre herança. As grandes movimentações financeiras, grandes movimentações financeiras, a palavra tinha que ser, o Conselho tinha proposto isso, que o tributo fosse criado como imposto sobre grandes transações financeiras, IGTF, tinha até sigla. Rever essa coisa da isenção dos dividendos que eu comentei agora, dessas 70 mil pessoas, criar alíquotas mais elevadas para altos rendimentos, para quem ganha mais, pagar proporcionalmente mais sobre aquela faixa que ele ganha, não travar nos 27,5, rever as faixas de quem está abaixo, porque hoje cai muito sobre os que ganham, ainda estão nas faixas mais baixas de renda, média, classe média, etc, paga proporcionalmente muito. Também aumentar a tributação sobre tabaco, etc. O problema é que, assim, isso é um pouco mais trabalhoso do que, por exemplo, você encontrar uma fonte como foi a questão da questão financeira que foi colocada, mas se você somar vários 14 bi aqui, 30 bi ali, 50 bi aqui, você já consegue formar um bolo de 100 bi de receita adicional, por exemplo, mexendo na estrutura de tributação sem onerar aqueles que hoje estão pagando bastante, pelo contrário, desonerando os que estão pagando muito hoje. E para terminar mesmo, eu quero dizer que é o seguinte, acho que a luta da defesa do SUS não pode ser setorial, não dá para olhar só o SUS sem olhar também a própria Seguridade Social. Acho que a gente, portanto, defender as contribuições sociais como fontes exclusivas da Seguridade, acho que é algo fundamental para a continuidade dessa luta e trazer gente para ganhar força no campo de ir para a rua e conseguir reverter esse quadro caótico que a gente vem vivendo. Valeu, obrigado. 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 E aí